E essa luz forte rodando no céu, até agora ninguém sabe o que é isso aí E tá meia hora rodando, tá vindo pra cá Ou não, parou, 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 parou Tá parado Tá parado no céu, parou, agora parou Rapaziada, isso aí, ninguém sabe o que é não É um objeto estranho, porque tá rodando em cima do aeroporto ali Agora parou no céu Não tá dando barulho de helicóptero, não tá dando barulho de nada No mínimo não dá pra fazer, pegar o carro lá na frente Tá vindo pra cá Tá vindo pra cá, agora tá vindo pra cá parece Se eu não busco não, meu amigo Nem que a lanterna te vá dar ajuda Ah lá, tá preparando, Thiago, olha E a gente sabe que a polícia tem drone, ele roda bastante Mas não é drone da polícia Senão era pra ter helicóptero junto Pulão Um helicóptero, olha lá a luz ficou amarela E isso, que bagulho cabuloso, viado E ó, tá longe, vou tirar o zoom aqui Olha onde que isso tá Lá embaixo, vou dar o zoom de novo Olha só que bagulho doido, viado Ele tá andando devagarzinho Tá indo pra lá agora Tá indo pro lado do RO Será que essa é a revelação do ano? Um OVNI pra nós filmar Se fosse pra avião, ele ia pousar naquele aeroporto de São Pedro ali Ele não ia, se não desse pra pousar lá, ele ia pro outro aeroporto da outra cidade que perto Mas ele tá rodando em um círculo Agora apagou a luz, ó Ficou escuro Tem que tacar a luz fraca, quer dizer, não tá tanto pra ver Nossa, a distância que ele tava, agora onde tá? Ah E tá indo pra lá agora Vamos ver se vai voltar